Desde quando a gente é criança, a gente escuta muito o nome Walt Disney, né? Como alguém responsável por vários filmes e desenhos animados clássicos que todo mundo já assistiu. Mas o lance engraçado que acontecia, pelo menos comigo, quando eu era criança, é que eu não sabia realmente o que que o Walt Disney fazia. Eu não sabia se ele era desenhista, ou ator, dublador. Eu só sabia que o Walt Disney era um cara envolvido com filmes de alguma forma. E aí eu fui crescendo e conhecendo um pouco mais sobre a história do Walt, até que eu resolvi ler esse livro aqui, que é uma biografia que conta a história do Walt, desde que ele era criança até os últimos dias de vida dele. E eu digo pra vocês que foi só depois de ler esse livro aqui que eu realmente entendi quem que era o Walt Disney de verdade. E mais importante, o que que significa ser um produtor de cinema em Hollywood? E aí meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique. E hoje a gente vai falar sobre Walt Disney, o triunfo da imaginação americana. Esse livro que foi escrito pelo Neil Gabler, que foi nada menos que o primeiro escritor a ter acesso aos arquivos oficiais da empresa e da família Disney. E é importante dizer isso porque isso mostra que esse livro aqui foi feito com base numa pesquisa. Porque o Neil Gabler escreveu esse livro com a ajuda de pessoas da própria empresa Disney, e também de membros da família Disney, como o Roy E. Disney, que era o sobrinho do próprio Walt Disney. Mas não é por causa dessa ajuda de pessoas próximas ao Walt que esse livro aqui é um puxa-saco dele. Porque esse livro fala tanto das qualidades do Walt como artista e como pessoa, mas também fala dos defeitos e das falhas dele que ele tinha tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. Agora falando sobre a história do livro em si. Ele tem 735 páginas, então é um tijolão, é um calhamaço como vocês estão vendo. Então eu vou destacar algumas partes aqui que eu achei bem importantes dele, pra vocês terem uma ideia do que ele aborda e do estilo da escrita do Neil Gabler. Qual narrativa que ele escolheu trazer aqui pra esse livro, e quais informações que ele priorizou pra colocar nessa biografia. Ele começa falando sobre a história da família Disney antes do nascimento do Walt, pra mostrar pro leitor como era a estrutura familiar da família Disney. Depois o livro passa a acompanhar a infância do Walt, que foi uma fase muito importante da formação dele como artista. Porque nessa época ele morou numa fazenda que ficava numa cidade chamada Marceline, lá no interior do Missouri. Foi lá nessa fazenda que o Walt teve contato com a natureza, com os animais, e com esse ambiente de cidade pequena, rural, do interior dos Estados Unidos. Que se você parar pra pensar, são coisas que são muito presentes nos filmes da Disney. Essa ambientação nostálgica das cidades antigas, e o uso da natureza e dos animais como personagens pra histórias. E também foi nessa época que o Walt descobriu o gosto dele pela arte. Quando ele começou a desenhar os animais da fazenda, os vizinhos lá que moravam no bairro dele, e coisas do tipo. E isso fez essa época ser essencial pra formação do Walt como um artista. Meu irmão, no meio do interior, sem Playstation, o cara ia desenhar pra se divertir, né? Tem um trecho aqui do livro que fala até um negócio interessante sobre essa época. Walt Disney se lembraria de Marceline, Missouri. Ele se lembraria dela mais vividamente que qualquer outra coisa de sua infância. Talvez mais que qualquer outro lugar em toda a sua vida. Marceline foi a parte mais importante da vida de Walt. E aí depois de alguns anos, a família do Walt se mudou pra Kansas City, que era uma cidade bem mais urbana. E nessa época que a gente vê como a infância do Walt foi uma infância bem difícil. Porque com 10 anos de idade ele já trabalhava, acordando em 4 e meia da manhã todo dia pra entregar jornal, antes de ir pra escola. Mas mesmo assim, com essa rotina tão pesada, o Walt ia aos finais de semana pra escolinha de arte dele. Porque ele já tinha aquele sonho na cabeça de conseguir ser um artista. E eu acho essa parte do livro muito legal, porque ela mostra que o Walt não nasceu rico. E a gente tem aquele incentivo de ver que ele foi um cara que batalhou muito desde a infância e que conseguiu chegar lá e realizar os sonhos dele. Uma história de sucesso e de superação. Isso é maneiro. E aí com o passar do tempo, a gente vê a época da adolescência do Walt, que foi muito delicada, porque aos 16 anos ele foi pra Primeira Guerra Mundial pra ser motorista de ambulância da Cruz Vermelha. Ele obviamente amadureceu muito nessa época, porque enfim, o cara tava no meio da guerra e ficou muito mais independente. Mas o interessante é que mesmo no meio ali do caos da guerra, o Walt desenhava do lado de fora da ambulância dele. E teve até alguns desenhos dele publicados no jornal interno do exército americano. Então por mais triste que tenha sido a guerra, o Walt conseguiu levar um pouquinho da arte dele ali pra aquele momento. E aí depois de quase um ano na guerra, em 1919, o Walt Disney começou a viagem de volta pros Estados Unidos. E aí ele realmente começou sua carreira como artista. O Walt trabalhou numa série de empregos diferentes, e ele basicamente fazia animações de campanhas publicitárias ou de situações de comédia. Ele também acabou fazendo filmes live action, com pessoas mesmo em carne e osso, como os curtas de uma série de filmes baseados nos contos da Alice no País das Maravilhas, que fizeram até um belo sucesso. E foi pra produzir justamente esses filmes live action que o Walt se juntou com o irmão dele, o Roy Disney, pra fundar o Disney Brothers Studio, que mais tarde viraria a Walt Disney Company. E é a partir desse ponto do livro que a gente vê como o Roy era tão importante quanto o próprio Walt pra construção do estúdio Disney. O Roy tinha trabalhado em banco antes de ser sócio do Walt, e por isso ele ficou responsável pela parte mais administrativa e financeira do estúdio. Então enquanto o Walt trabalhava com a parte criativa, fazendo a arte dele, o Roy meio que controlava a loucura criativa do Walt pra que ele não estourasse as contas de verba e os orçamentos de produção do estúdio. Porque como ele era irmão mais velho do Walt, ele tinha pulso firme ali com ele. E a relação deles dois foi esse gato e rato corporativo até o fim dos tempos. Tem uma parte aqui do livro que diz o seguinte sobre o Roy. Roy, declarando seu amor pro Walt, concordou em tornar-se seu agente e anjo da guarda nos negócios. E foi com o aumento da produção dos filmes do estúdio Disney que o Walt foi se tornando cada vez menos um desenhista e animador, cada vez mais um produtor de arte. E assim a gente entende de verdade qual era o real papel do Walt Disney dentro do estúdio. Walt trabalhava muito no roteiro das produções dele, mudando a história, moldando a personalidade dos personagens, alterando os acontecimentos da trama do filme e até aprovando as piadas que seriam colocadas na história. E ele também coordenava muito a arte das animações, pensando no visual que o filme teria, dizendo como cada personagem deveria ser desenhado, como deveria se mexer na hora da animação. Enfim, coordenando qual direção de arte que os filmes deveriam seguir. E outra coisa muito importante que ele fazia como produtor era coordenar a divisão de tarefas entre as equipes de artistas do estúdio. Você tinha a galera que escrevia, a galera que desenhava, quem coloria. E o Walt dava a mesma visão dele pra todas essas equipes, pra que o filme tivesse o mesmo tom. Ele coordenava e unia os esforços dessa galera toda. Então ele criou uma forma de produção de filmes Disney, onde ele coordenava e integrava todos os setores de arte do estúdio com a mesma supervisão dele. E por último, outra coisa bem legal que o livro mostra é a vontade do Walt de sempre inovar tecnologicamente a produção dos filmes dele. Isso foi um ponto muito marcante dele como produtor. Walt investia nas tecnologias que ele achava que trariam os melhores resultados pra equipe dele. E pra isso ele negociava com a galera, viajava o país inteiro, visitando representantes de fábrica de máquina fotográfica, vendedor de tinta. Todo tipo de gente, o Walt ia negociar cara a cara pra tentar puxar a tecnologia mais interessante pra colocar nos filmes da Disney. Foi assim que ele começou a fazer desenho animado colorido, desenho animado com som, sempre inserindo essas inovações nos filmes dele. Então assim, o livro explica muito bem o que era esse conjunto de funções do Walt Disney como um produtor dentro da Walt Disney Company. E é isso que eu acho mais interessante dentro dessa biografia. Eu inclusive destaco os capítulos do livro que mostram a produção do Branca de Neve, que foi o primeiro longa-metragem de animação já feito. Porque nessa época o Walt estava no auge dele, controlando cada pedacinho do filme pra que tudo saísse como ele tinha planejado. E olha só que doideira, o livro conta que o Walt reuniu os funcionários do estúdio e interpretou o filme Branca de Neve ele mesmo como se fosse uma peça de teatro durante três horas. Olha só o que ele fala. Ele contou a história de Branca de Neve não apenas falando, mas atuando, assumindo os maneirismos dos personagens, criando vozes para eles, deixando que sua plateia visualizasse exatamente o que veria na tela. Ele se tornou Branca de Neve, e a Rainha Malvada, e o Príncipe, e cada um dos anões. Então ele fez uma versão de um ator só de Branca de Neve como se fosse uma peça de teatro, de tanto controle que ele tinha sobre a história do filme. E os capítulos do livro vão se dividindo entre os grandes marcos da história do estúdio Disney, como a criação do Mickey Mouse, o lançamento de Branca de Neve, o início da criação da Disneylândia. E o legal é como Neil Gabler sempre mostra como que essas obras impactaram a cultura e a sociedade americana. Isso é um ponto muito marcante desse livro. O livro traz as críticas que foram feitas na época dos lançamentos dos filmes Disney, que foram feitas por grandes veículos, tipo a revista Time ou até o New York Times. E outro ponto legal é que ele traz análises de antropólogos, psicólogos, estudiosos de vários cargos diferentes, que estudaram as obras do Disney e o significado social e cultural por trás delas. E aí você vai entendendo aos poucos por que você tem esse sentimento meio mágico em relação a Disney, sabe? A galera da psicologia já vem estudando esse tipo de fenômeno em relação a Disney há muito tempo, e tem muita informação sobre isso nesse livro aqui. Por exemplo, o livro fala isso aqui sobre o Mickey Mouse. Mickey Mouse é escravo de suas habilidades de transformação criativa, seja transformando o automóvel em um avião ou uma vaca em um xilofone. Mickey, como Chaplin e como o próprio Walt Disney, está sempre em processo de reinventar a realidade. E é muito legal você ver que essas obras que aparentemente são só infantis ou infantos juvenis, na verdade tem camadas e camadas de significados artísticos que você consegue enxergar nelas. E é claro que o livro também fala muito sobre a criação dos parques da Disney, tanto a Disneylândia quanto o Walt Disney World. Você que gosta de viajar para Orlando, aqueles parques lá são muito mais do que só a montanha-russa. O significado real daqueles parques está todo aqui, ó, e é tudo muito louco. Você vê que nessa busca pela criação da Disneylândia e o Walt Disney World, o Walt Disney realmente buscou criar uma realidade própria dele, uma forma de inventar uma realidade melhor do que o próprio mundo real. E assim ele criou algo que nunca tinha sido feito desde então, que é o parque temático. A forma como o Walt Disney aplicou conceitos de direção de arte de cinema na construção dos parques é sensacional e explica muito bem o que é a tal magia que só os parques da Disney conseguem ter. E o livro vai intercalando essas partes que são mais focadas no processo criativo e na arte também com passagens que mostram mais o lado do empreendedorismo da Disney. E aí nessas partes ele é um livro bem técnico, que traz uma densidade de informações bem grande. Ele fala sobre os acordos de distribuição dos filmes da Disney, 50% pra um lado, 25% pra outro. Também fala sobre os empréstimos negociados com os bancos, quanto que a Disney pediu, quanto que o banco deu, enfim. Esse tipo de coisa é bem relacionado à parte administrativa da empresa, porque realmente são partes muito importantes. Você vê que certas coisas o Walt Disney só conseguiu fazer com determinada qualidade quando ele conseguia uma verba grande, um dinheiro bom ali pra investir no estúdio. Então, assim, era tudo importante, mas nesses momentos o livro fica um pouquinho mais parado porque a gente tem que ler com mais atenção, absorver todos os números e tudo mais. Então, assim, resumindo, eu acho que esse livro é a melhor forma de você conhecer totalmente quem foi o Walt Disney como artista e como pessoa. É um bom caminho pra você entender o que ele tinha de diferente e por que ele inovou tanto a arte e o entretenimento como um todo. A Walt Disney Company, hoje em dia, controla franquias que a gente mais nerd aqui curte muito, tipo Star Wars e a Marvel. É muito legal você ler aqui e entender toda a filosofia que criou a companhia, sabe? Que hoje em dia é usada pra controlar todos os braços da Walt Disney Company, né? Como os Vingadores, Star Wars, tudo da Marvel, essas coisas. Então, enfim, sou muito fã dele. Recomendo esse livro porque ele me fez ser mais fã ainda. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal sobre o Walt Disney. Tem um sobre as grandes inovações que ele trouxe pra arte. Vou deixar marcado aqui em cima nos cards e na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá que é bem legal. E eu também já fiz vlogs de viagem mostrando todos os parques do Disney World lá de Orlando. São parques muito bonitos, muito divertidos. E eu mostro tudo que tem pra fazer lá, tudo que tem pra comer, as lojas, as franquias que tem lá. Porque, enfim, já tem um monte de coisa sobre Star Wars lá em Orlando. Se você é fã, recomendo que você vá lá ver. Então é isso aí. Essa é a minha recomendação de livro pra vocês. Acho que foi a primeira vez que eu falei sobre um livro aqui no canal, de fato. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like porque me ajuda muito. Eu agradeço demais. E se você ainda não for inscrito, se inscreve aí. Tô te convidando pra gente se ver no próximo vídeo. Por hoje é só. Eu fico por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu. Show. E um abraço. E um abraço.